E aí, 10 coisas que as mulheres fazem que irritam os homens Já fiz uns 2 ou 3 vídeos aí falando de homens irritantes e tudo mais E a galera fala, a galera são as duas pessoas Falaram assim, não, faz de mulher também Faz de mulher também, se você tá pagando pau Eu falei, rapaz, aqui é mini monstro, aqui não paga pau não, tô ok? Mas eu dei uma lacrada aqui mais firme aqui nas portas de casa Porque, né, vai que não gosta Então lá, 10 coisas, né, a número 1 De cara já vou pegando pesada Número 1 é que a mulher sempre tá certa E isso irrita a gente, irrita na verdade Na moral, você pode ser o Einstein discutindo a teoria das cordas da relatividade, não sei o que A mulher vai falar assim, não, mas não sei o que, pentei amarelinho Mas isso aí não faz sentido, aí tá vendo? Tô certa, você não sabe nem o que você tá falando A mulher vai te dar uma dobrada Vai fazer um jutsu de ilusão aqui, um sharingan E ela vai fazer de um jeito que sempre tá certo, não sei o que Mas você vai falar, mas isso aí que você tá falando não tem nada a ver com o assunto Ela vai te perguntar certas coisas Você tá falando de uma curtida no Facebook E ela vai falar assim com você Ah, mas o que que acontece sobre o foguete lá da NASA Junto com o Elon Musk lá E você vai falar o que que eu não entendi Ela fala, tá vendo, gaguejou, você tá errada Aí acabou, você perdeu a discussão Aí você vai tá certa, então, rapaz do céu É melhor você nem discutir mesmo, não A número dois é que mulher lembra de coisa, rapaz Que você fez há 10 mil anos atrás Sei lá, cara Às vezes ela tá atacada Aí você vai lá e deixa, sei lá, o talher cair no chão Aí ela fala assim, tá vendo? Você não presta atenção nas coisas Como você não prestou atenção em mim Há dois anos atrás, naquela noite Chivosa que eu te falei pra poder calibrar o pneu do carro Você no carro me livrou E o que aconteceu, a gente quase subiu no barranco Vai bater naquele trem lá Aquele trem deixando ser doido, não sei o que Ela lembra de coisas que você já esqueceu Na verdade, ela lembra de coisas que você nem lembra Talvez você nem fez Mas ela lembra pra poder, como eu disse no número um Pra poder tá certo Outra coisa que você cumprimenta uma mulher na rua Você fala, amor, é só uma amiga lá Amiga? Já pegou? Não, amor, nunca peguei, não Tô mentindo Não, não tô mentindo, não Já pegou, né? Não, não peguei, não Eu já até falei isso aqui no vídeo uma vez Rapaz, se a gente sair se pegando todo mundo Desse jeito igual a maioria das nossas mulheres namoradas Imagina Rapaz, acho que a maioria tava nem namorando não, viu rapaz Só se isso é E isso entra no número cinco É cinco? Acho que é Vamos lá Mulher achar que A sua mulher, a sua namorada achar que toda mulher te quer Vê, você não pode ter amiga Você não pode conversar com nenhuma mulher Nem se for cliente Ó, velho, eu trabalho com vendas Eu tive a namorada a vez tão ciumenta Vai ter vídeo sobre isso Era abusivo Eu não podia conversar com mulher nenhuma Ela entrava no meu No meu Facebook No Instagram Ela saia bloqueando todo mundo Tipo, você não pode conversar com ninguém Que toda mulher te quer Não é assim, minha filha Acho que nem com o Brad Pitt Porque tem gente que tem gosto Diferente é todo mundo que acha o Brad Pitt bonito Ele vai gostar de outra pessoa Sei lá O Zezinho Da esquina lá Mas aí a mulher acha que todas as mulheres te querem Como eu falei, rapaz Quem dera se fosse desse jeito, viu? A sexta é não poder sair com os amigos Já passei por isso Vai ter vídeo sobre isso Namoro abusivo O cara não pode sair com os amigos Por quê? Porque vai pegar a mulher Vai pra, sei lá Pra puteiro Ver puta, não sei o quê Se a ideia é igual Já teve vídeo sobre isso aqui Que aí eu empolgo assistindo animes Véi, eu tenho um grupo de anime De amigos Que a gente discute animes Pra você ter ideia No grupo não tem ninguém mais novo De 30 anos de idade É 29 pra cima E toda... A gente marca de encontrar Pra assistir anime e jogar Às vezes Joga o jogo de... De qualquer coisa Em tabuleiro Que é gostoso E cê zoeira Não rola muito Não rola putaria lá não, viu? Dá até uma certa vergonha Mas rapaz A gente fica discutindo Quem que é mais forte Quem que bate em quem Em anime, em filme E é verdade Sete é Mulher demora demais pra arrumar Eu sei, mulheres Cês agradam Cês agradam demais Lindas do jeito que cês são Só que de vez em quando Só de vez em quando As coisas têm horário Por exemplo Um amigo meu, Ivan Eu lembro disso Acho que na época Eu tava namorando Minha mãe demora muito Pra arrumar E eu tava com a namorada Que não demorava Nem demorava tanto Mas esse dia demorou também Era colação de grau Do amigo meu É... Ivan que eu chamo Aí rapaz Eles demoraram tanto Pra arrumar Tanto pra arrumar Que eu falei, ó É nove horas Nove horas Ah, esses trem demoram Vai atrasar Sempre atrasar Eu falei, mas se não atrasar Vé, quero ver meu amigo Lá subindo Tô indo lá pra ver ele só Não quero ver o resto, não Aí o que aconteceu? Ele foi um dos primeiros A subir Elas demoraram pra arrumar Eu cheguei lá Eu assisti todo mundo Praticamente Menos ele Aí ele falou E aí Augusto Você me viu subir Entraram e eu falei assim Vim, mano Vim demais Agora ele vai saber Que eu não vi nada Se ele assistisse esse vídeo Mas eu acho que ele nem assiste Meus vídeos mesmo Então pra lá, viu O importante é que eu fui, Ivan Abraço O sete é que ela pode ter amigo E você não Você tá passando com ela na rua Ela cumprimenta um cara Oi, tudo bem? Tudo bem? Mãe, 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 mãe 150 beijinhos de cada lado da bochecha E você fala Quem que é isso aí, amor? Aí ou ela já apela logo de cara Quando já apela logo de cara Que pode ter alguma treta Ou ela fala assim Ah, isso é um amigo, amor Fala assim Aí você de repente Você fala Eu mesmo Eu pergunto Já pegou? Ah, claro que não Já pegou, amor? E tem uma coisa que mulher faz É mentir melhor do que homem, viu? Rapaz Mulher mente muito melhor do que homem Homem é fichinha demais Vou falar uma coisa bem pesada aqui Mas pode acontecer Eu fico bolada A mulher pode ter amigo, homem Mas você não pode ter amiga, mulher Mas nós que somos homens sabemos Eu mesmo sou aquele trouxa Que vou flertar com mulher E tindo e vira amigo E realmente Minhas amigas Eu não fico com elas nem nada São amizades mesmo Sai junto, cinema e tudo mais Só que a gente sabe Que a maioria dos homens são assim Que se o cara Se a mulher der um tiquinho de abertura O cara pula pra cima igual dois E digo mais Tem uma certa porcentagem De você já ter apertado a mão Do futuro cara Que vai ficar com a sua atual namorada A sua atual esposa Desculpa Eu sei que é pesado Mas é realidade Caralho O maluco é brabo Porra Mano Tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Que tu é um cara Tu é um mito É um mito A oito é um proco Um pouco até contraditório Que é achar que todo homem Não presta Não Hoje em dia Principalmente com a informação Internet e tudo mais A gente tá vendo Tem tanto mulher que não presta Quanto homem que não presta Aí a mulher fala Ah um cara me enganou Então nenhum homem presta Cara você provou todos os homens da terra Não Tem os homens que presta Eu mesmo já prestei muito Hoje eu tô há quatro anos sem namorar Por várias vezes que aconteceram Vai ter vídeo sobre isso Mas por favor mulheres Eu acho que todo homem Não presta Tá ok Todo homem é Generalizar 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 demais Não façam isso 9 a 9 é foda 9 Acreditar demais em amiguinhas Tem vídeo aqui Que eu já falei Que é quando eu namorei a menina Que acreditava demais Na amiguinha dela A amiguinha dela falava mal de mim Pra ela Que ela arrumava coisa melhor E o que a amiguinha dela fez Ah o último vídeo que eu fiz De amigos e amigas Talarica Eu vou Vou deixar no card no final Fica no vídeo aí Assiste só no final Confiar demais em amiguinha E o que que acontece Muitas das vezes Se lascar É claro Muitas das vezes É verdade Mas muitas das vezes Também pode acontecer Você se lascar Igual já aconteceu comigo Eu contei Nesse vídeo de amigos Em amigas Salarico A mulher falava mal De minha amiga dela A minha amiga dela Falava mal de mim Pra ela Mas me cantou No antigo No final do MSN Falando que a gente poderia fazer Sair junto Escondido Que ela nunca imaginava Por ser amiga dela Então Mulheres Toma cuidado Viu Tem muita amiga Que não presta Inclusive eu tenho uma amiga Que a minha amiga A minha amiga Comentou que tava afim De um cara Pra ela Ela fez a caveira Do cara Com ela Vem E viu E depois adicionou O cara no Instagram E ela um dia Foi no barzinho Adivinha quem que tava lá Com o cara A amiga dela É rapaz É a life Viu Aí a décima É mulher Que não tem atitude Homem não gosta disso Por favor Mulheres Não deixa Todas as atitudes Ter pro homem O homem tem que Escolher onde vai sair Escolher As coisinhas todas E E sempre a gente Tem que iniciar E ter a iniciativa De tudo Ah o homem Que tem que ter Atitude E tudo mais Não Eu por exemplo Eu não sou machista De não gostar E não namorar Com mulheres Que me chamaram Pra sair E me cantaram Eu por exemplo Já namorei duas vezes Com mulheres Que Me chamaram pra sair Me cantaram Rolou as coisas No primeiro Encontro né E eu namorei E por obsequio Foi até Uma das mais ciumentas Que eu tive Porque Essa que bloqueava Que eu contei no início No vídeo Que bloqueava as pessoas Do meu facebook E tudo mais Por que Mulher com atitude É muito bom Nem tudo Sério Mesmo Tipo Você chegar Ah hoje Eu tô querendo comer Uma boca Quero comer uma pizza Quero ir em lugar tal Não Hoje eu tô Hoje eu queria Pra assistir um filminho Com você Um filminho no colchão No chão Um chocolatinho Tá Aquela coisa louca Assim Que ele amassa Aquela coisa gostosa Vai lá lá Pare Entendeu Atitude Nem tudo Entendeu Entendeu Você entendeu né Tipo Criança assiste meu canal Então Como é que eu vou falar Tem Atitude nas coisas Entendeu Nem tudo Nem tudo Atitude Aquela coisa louca Entendeu Aquela atitude Amor Hoje eu tô Queirosa Amor Já tá com vontade Já dá uma Chumbada Uma pegada Entendeu Atitude Enfim Mais um vídeo De domingo-feira Que é vídeo de zoeira Muito obrigado Por vocês estarem aqui Se inscreve no meu canal Me ajudem a bater Mil inscritos Ok E Curtam a família Bom domingo a todos E até o próximo vídeo E Tchau